Mais um pouquinho do rei Salomão e também sobre magia e ocultismo. Olá, eu sou Milho Wonka. Milho Victor Frankenstein Wonka. Hoje eu vou te dar uma resposta. Existe vida após a morte? Um dos grandes mistérios da humanidade, a ciência não tem como te responder essa pergunta. Mas é porque ela está olhando para o lado errado. A pergunta certa é, existe vida antes de nascer? A vida é uma linha do tempo. Você não tem como saber do futuro, mas você tem como lembrar do passado. Qual a primeira coisa que você lembra da sua vida? Você acha mesmo que apareceu aqui do nada e quando você morrer você vai para nada e acabar tudo assim? Você acha que você abriu os olhos do nada e começou a pensar e você nem lembra disso? Porra, não faz sentido. Os atletas estão errados. Procure a resposta lá atrás. Você vai encontrar. Os atletas estão esperanças. Poder días se torna, então vai chegar em casa. Não faz sentido. O que é isso?